Bom, agora nós voltamos a Brasília, Bruno Mello tem mais informações sobre a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Bruno. Sarenberg, de acordo com as informações da Polícia Federal, ele foi preso agora há pouco, acabou de ser preso aqui em Brasília, próximo a um imóvel, um apartamento que ele tem aqui na capital. E essa prisão, de acordo com a Polícia Federal, uma prisão preventiva por determinação do juiz federal Sérgio Moro, tratando-se, claro, da operação Lava Jato. A tendência, ainda não confirmada aqui pela Polícia Federal, é que ele seja levado para a superintendência aqui de Brasília para depois ser transferido para Curitiba. Mas como a prisão acabou de ocorrer, esses trâmites ainda estão sendo decididos. Mas, repito, é uma prisão preventiva, de acordo com a Polícia Federal, e ele foi preso aqui em Brasília, próximo a um imóvel que ele tem aqui na capital, Sarenberg. Quer dizer que ele ainda não chegou à sede da Polícia Federal aí em Brasília? Não, não, ele está neste momento junto com os policiais federais, está sendo levado, como a gente já tem experiência nesse tipo de cobertura aqui, a tendência é que eles levem realmente para a superintendência aqui da Polícia Federal em Brasília, onde tem celas para abrigar esse tipo de preso. E depois, como ocorre com outros presos da Operação Lava Jato, ele deve ser transferido para Curitiba. Agora, a outra coisa é que o mandado de prisão é do juiz Sérgio Moro. Isso, o mandado foi um despacho do juiz federal Sérgio Moro para cumprir um pedido do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal fez o pedido e o juiz federal Sérgio Moro deferiu, ou seja, aceitou o pedido do Ministério Público por essa prisão preventiva. E a gente lembra, né, que ao contrário da prisão temporária, que tem um prazo ali para ser renovado ou não, a preventiva é por tempo indeterminado. Tá, então, portanto, é no âmbito da Lava Jato. É no âmbito da Lava Jato, a gente não sabe exatamente qual é o inquérito e qual dos casos exatamente se trata essa prisão, mas daqui a pouquinho vai saindo mais informações e a gente atualiza. Tá certo. Então, é prisão preventiva, prisão temporária é aquela que é de cinco dias podendo ser prorrogada. A prisão preventiva não tem prazo, né? O juiz decide a prisão preventiva e, enfim, quanto tempo for necessário para as investigações e para a tomada de depoimentos. Então, resumo, ele está sendo preso, o ex-deputado Eduardo Cruz está sendo preso neste momento e a expectativa é que ele seja levado para a superintendência da Polícia Federal em Brasília e de lá para Curitiba, se forem seguidos os mesmos trâmites de outras ocorrências desse tipo. Bom, é um fato importante, um fato marcante, que leva a Lava Jato a um novo patamar, né? Essa era a grande discussão, então, é um, talvez seja, depois do Marcelo Odebrecht, a prisão mais importante, mais significativa, seja a de Eduardo Cunha, que até pouco tempo atrás era uma liderança dominante na política nacional. Muito bem, mais informações de Brasília, Bruno Melo. Sardenberg, após ser preso aqui em Brasília, o deputado cassado Eduardo Cunha já está a caminho do hangar aqui da Polícia Federal no aeroporto de Brasília e vai seguir direto para Curitiba. Tinha expectativa que ele pudesse ir para a superintendência antes, mas não. Ele foi preso, já foi levado para o aeroporto e do hangar da Polícia Federal aqui em Brasília vai direto para Curitiba. A previsão da chegada dele na capital paranaense entre 5 e 6 horas da tarde, de acordo com as informações da Polícia Federal. E outra informação que a gente conseguiu apurar é que o despacho do juiz Sérgio Moura a respeito desse processo que acabou com a prisão de Eduardo Cunha está sob sigilo. Então a gente não consegue ainda ter mais detalhes sobre essa prisão e o que exatamente motivou a prisão preventiva, Sardenberg. Bruno Melo em Brasília, companheiro educado. Bruno, você tem entrada livre aqui assim que tiver mais informações e imagino que isso vai ter uma enorme repercussão nos meios políticos aí de Brasília. Obrigado, Bruno. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho, Bruno, volta com mais informações. Enquanto isso, intervalo, noticiário da sua cidade. Já voltamos. Daqui a pouquinho, Bruno, volta com mais informações. 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 Daqui a pouquinho, Bruno, volta com mais informações.